É porque eu já saí de um trabalho que eu falei, cara, o que vai acontecer agora? Eu não sou, eu achava que eu era a empresa. Não, eu não achava, quem acha tem dúvida, eu tinha certeza. Exato. E foi assim também? Claro. Conta aí. Menino, uai, eu venho de uma cidade do interior que tem 6 mil habitantes, lá do Paraná. Então eu estou em São Paulo há 25 anos. Nessas duas últimas décadas e meia, eu fui prestando muita atenção nos recados que as pessoas me davam, por exemplo, a respeito da minha voz, a respeito de várias características minhas. A tua voz eu acho feia, tá? Tudo bem. Sem dicção nenhuma. Você só vem nem entender de você. Todo mundo riu aqui, ó. Toma. Não, ó, chega de groselha. É assim, ó, chega de groselha é o novo livro, tá, gente? Isso. Joel, não sei se você sabe, mas eu não sabia, acabei de ganhar. Ó, deixa eu só fazer um parênteses, você fez uma provocação que você fazia o meu livro, como é que era, é, áudio. Claro, a hora que você quiser. Acabei de colocar a voz em um. Não, coloca no meu. Vai ser um privilégio. Então, tá bom. Fechei parênteses. Sucesso. Joel, olha só, isso vale pra, especialmente pra quem tá começando na carreira, não importa se você tem 20 anos ou 80. Eu falo com jovens de 20 anos e 80 anos, tá? Eu fui do interior de uma cidade de 6 mil habitantes pra São Paulo, vim, né? E aí eu fui prestando atenção no que me falavam. Então, quando eu era bailarina do SBT, no programa Fantasia, 1997... Você era do Fantasia. Uai. Né? 1997. Que legal. Eu ouvi o Arnaldo Sacumani me dizendo, o que você vai fazer quando você crescer? Eu falei, ah, eu devo voltar pro Paraná, isso aqui é só uma brincadeira e tal, que realmente eu tinha participado do Miss Brasil, aí eu cheguei no SBT, enfim, eu vou encurtar a história. E aí, quando eu estava no Fantasia, eu tinha 16 anos, ele falou, procura o jornalismo, porque a sua voz é grave. E dependendo do que você fizer, você pode ser muito bem cedida, você transmite credibilidade. No dia seguinte, onde eu estava, no Senac, fazendo curso de rádio, de radialista. Ok. Aí eu fui, e aí fui trabalhar com rádio, continuei na TV, jornalismo, pós-graduação, entrei no Hard News. Tá? Tudo isso pra você, pra gente falar sobre a certeza que você tem quando você é o seu emprego. Tá bom. Cheguei no Hard News, comecei no Band News TV, depois eu fui pra SBT, depois eu voltei pra Band, cheguei na Globo. Cheguei na Globo, inclusive, depois de um prêmio ESSO que eu recebi na Band, por falar sobre os vizinhos do crack. Eu tinha ouvido um não muito forte do meu chefe, ao recomendar uma sugestão de pauta, ele falou, não, isso aí todo mundo já falou. Eu falei, não, mas eu não quero falar do crack, eu quero falar dos vizinhos do crack, das pessoas que sofrem com o vício dos outros, né? Aí ele, ah, tá bom, então vai. Fui, ou seja, eu ouvi um não, mesmo assim eu defendi a minha ideia. Legal. Depois disso, prêmio ESSO, fui pra Globo. Beleza. Recomeço a minha carreira na Globo. E eu fui, ao entregar bastante, conquistando outros espaços lá dentro. Então, depois de quase sete anos, eu tava substituindo profissionais muito, pode falar foda? Pode. Pronto. Eu quase não falo, mas aqui eu vou falar. Eu tava substituindo profissionais muito foda. O Tramontina, o Trale, e fazendo a previsão do tempo. Então, eu alternava. Eu comecei como repórter, aí eu fui pra apresentação da previsão do tempo, e depois eu fui substituir os apresentadores. Apresentadores. Isso, que programa que era esse? Era o... Ai, todos, praticamente. O da tarde? Não. Na Globo, eu comecei fazendo reportagem para os jornais locais, SP1 e SP2. Tá bom, SP1. Aí depois eu fui fazer a previsão do tempo. Aí eram pra todos os jornais. Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, e os locais. Tá. Depois disso, eu comecei a substituir os apresentadores do Hora 1, a Mona Lisa Perrone, na madrugada, o Tralho e o Tramontina, em algumas situações. Então, aquilo tudo era muito interessante. Foi resultado de uma entrega. Ok. Qual foi o problema? Por amar demais o meu trabalho, eu fiz demais, e não considerei, de forma consciente, os sinais do meu corpo. Então, o excesso de trabalho, mais uma série de fatores que aí são muito localizados em cada empresa, e eu não vou dizer aqui quais foram os que me levaram ao burnout, me levaram ao esgotamento físico e mental. Que dá-se o nome hoje de burnout. Mas isso não é novidade. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Em 1869, você já vai encontrar na internet um médico chamado George Miller, que escreveu um livro, American Nerveness. E ele mencionava a neurastenia da população que estava exausta, nervosa, por conta da moderna civilização. Estamos falando de 1869, dez anos antes de Thomas Edison inventar o filamento da lâmpada, como a gente conhece hoje. Então, estamos falando de um problema que sempre existiu, mas que agora tem um nome novo. Burnout. Antes era neurastenia. É igual bullying. Na minha época de escola, década de 80, bullying era zoeira, perseguição. Hoje é bullying. Então, burnout é um nome novo apenas para um problema antigo. E aí eu, ao vivo, apresentando a previsão do tempo, no dia 14 de agosto de 2018, eu esqueci, então eu estava lá fazendo a previsão do tempo, falando lá das capitais, comecei pelo norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Quando eu chego no sul, eu esqueço o nome da capital do meu estado, do Paraná. Eu travei na palavra Curitiba. Foi como se o GPS perdesse o sinal. Sabe quando o GPS perde o sinal? Você fala, ferrou. E agora, para onde eu vou? Perdidaça. Foi o que aconteceu comigo. Fora, eu só esqueci, eu paralisei por alguns segundos. Eu não lembrava a palavra Curitiba. Mas por dentro eu estava colapsando. Então, eu fiquei com a visão super turva, falta de ar, taquicardia, enjoo, uma vontade de vomitar, as extremidades muito geladas. Isso num lapso de segundo. Ao vivo. É, isso durou alguns segundos. E aí, Joel, quando eu retomo, o apresentador estava comigo, ele viu que eu travei, e aí ele, Curitiba! Aí eu, Curitiba, aí eu fui retomando, fiz esse jornal, fui para o outro jornal que eu ainda fazia, nesse período eu fazia três jornais, todos nacionais. Quando acabou o meu expediente, eu fui ao psiquiatra. Cheguei lá, sob risco de convulsão. Apresentei dois anos de exames, mostrando vários índices e medidores super desregulados, e ele falou, você está vivendo a síndrome de burnout. Eu já tinha estudado isso para fazer o meu livro, não reconheci em mim os sintomas, falei para o médico, impossível, doutor, eu amo o que eu faço. Ele falou, por isso mesmo. As pessoas que amam o que fazem, tem muito mais chance de ter burnout, do que as pessoas que são braço curto, porque você vai pedir alguma coisa para quem? Para quem faz ou para quem não faz? Para quem faz. Para quem entrega ou para quem não entrega? Para quem entrega. Não tem problema nenhum, gente. O trabalho é fonte de saúde, mas ele também pode ser fonte de adoecimento, se você não souber colocar limites.